Esse é o Capso, e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 23 de março de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiv, no momento que eu gravo esse vídeo. E o assunto hoje é totalmente Bilhorod, que é a antiga Belgorod, que está sendo renomeada por um nome dela antigo, de Bilgorod. Que justamente era o nome quando ela fazia parte da Ucrânia. Olha que coisa, Bilgorod já fez parte da Ucrânia no passado. Pois bem, os rebeldes russos aqui continuam avançando, e o mais engraçado dessa história toda é que isso capturou completamente a discussão em torno da guerra. Você vê nos Telegram russos, nos Telegram ucranianos, ninguém fala de Barmouth, ninguém fala da... Os ucranianos, eu imagino, estão ainda avançando nos flancos ali de Barmouth, estão preparando a contra-ofensiva em Zaporizia. Ninguém fala mais nada disso, a única informação que você tem é sobre Bilgorod. E um monte de ataques que teve aqui, teve incêndio em Bilgorod, teve avanços em outras cidades aqui também, na região de Bilgorod. Enfim, um monte de informação, tudo relativo aqui a essa região. Impressionante como é que fica claro que o interesse ucraniano aqui é justamente atrair atenção, né? Tirou a atenção do resto da guerra, provavelmente para preparar a contra-ofensiva, e está todo mundo falando aqui. E aquele negócio, e é um dilema terrível para os russos. Por quê? Porque os russos vão ter que tirar tropas de outros lugares aqui para defender Bilgorod, já viram isso. E o que os ucranianos vão fazer logo em seguida? Vamos supor, né? Já estão falando que os russos estão tirando um determinado regimento aqui da Ucrânia para botar em Bilgorod. O que os ucranianos vão fazer em seguida? Parece que já estão preparando aqui em Bryansk fazer a mesma coisa também. Os russos vão ter que, de novo, tirar tropas aqui da Ucrânia para levar para lá. E aí você fala, poxa, mas os russos sabem que isso é só uma manobra de diversionismo? Que é só para tirar tropas da Ucrânia para favorecer a contra-ofensiva ucraniana? É, eles sabem, mas o que eles vão fazer? Vão deixar o pessoal continuar avançando aqui? Porque o pessoal está avançando. Cada dia mais eles conquistam mais vilarejos. Tem mais dois ou três vilarejos aqui que eles conquistaram hoje. Então, ou seja, os russos estão numa situação que eles não têm alternativa. Eles precisam responder, eles precisam botar tropas ali, né? Está um desespero completo aí na defesa russa nessa região. E certamente o próximo passo ucraniano vai ser invadir em outro lugar. Vai ser fazer a mesma coisa mais adiante. Que vai forçar os russos a jogar mais tropas mais para frente um pouquinho, né? Essa ideia é tirar tropas russas daqui. Onde, muito provavelmente, muito em breve, elas serão necessárias. Lembra que essa operação toda aqui, a gente está falando de coisa de 70 homens. Ou seja, é uma tropa. Significativa, mas não é como se fosse um regimento inteiro, né? Uma companhia, um pouco menos do que isso, né? Enfim, esse tipo de operação parece que está funcionando muito bem. É realmente impressionante como é que os ucranianos conseguiram... Os ucranianos, na verdade, os russos, que lutam do lado dos ucranianos, conseguiram avançar muito rápido aqui, né? E outra coisa curiosa que isso está gerando também é a reclamação dos russos com relação à corrupção. Por quê? Porque foi investido... Vocês lembram que o pessoal fez aquelas linhas defensivas aqui nessa região toda? Botaram um monte de triangulozinho, de dente de dragão e coisa e tal. Gastaram 60 bilhões de rublos fazendo essa defesa de Belgorod. E... Cadê a defesa? Não teve nada, né? Enfim, esse é o assunto de hoje, é o que a gente vai falar aqui. Tem alguns outros assuntos. O Zelensky voltou para a Ucrânia, já está aqui na linha de frente, próximo a Vuledar, foi visitar as tropas aqui. Aqui sim é um lugar que pode ser o início da contra-ofensiva de verdade. E também vamos falar um pouco mais sobre as consequências das palavras desastrosas do idiota do Lula, do corrupto ladrão de nove dedos, ainda no G7, né? Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por o reto fiscal do Adada, Slava Free Rússia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Zelensky voltou do Japão ontem, né? E hoje cedo ele já está aqui, ó, tirando foto com os combatentes ali na região de... com os marines ucranianos na região de Vuledar, né? Tirou uma foto aqui, lógico, num bunker ali dentro. E Vuledar é essa região aqui, né? Bem aqui em Zaporizia. É uma região que já foi atacada pelos russos com muita força, mas os ucranianos responderam, retomaram parte do território. Hoje ela está muito firme na mão dos ucranianos. E aqui, por que os russos queriam tanto tomar Vuledar? Justamente porque é um ponto estratégico. Aqui sim, é uma cidade que faria sentido os russos tomarem para aliviar a pressão aqui em voo Novanha, né? E pelo mesmo motivo, seria um ponto ótimo para os ucranianos iniciarem a contra-ofensiva aqui. Mas a gente não sabe se vai ser por aqui ou se vai ser pelo lado de cá. Pode ser aqui por Tokimak. Enfim, o Zelensky fez esse caminho e eu quero chamar atenção para o fato, para o feito que é isso, porque o cara saiu do Japão. Um voo do Japão até a Europa é longo pra caramba. E lembra, não tem voo dentro da Ucrânia. O espaço aéreo ucraniano está fechado para voos civis, então ele tem que andar de trem. E ele chegou, então ele foi direto para a linha de frente. Não tem outra alternativa, né? Deve ter sido cansativo pra caramba. Mas ele já foi lá, já distribuiu medalhas para o pessoal lá em Vuledar, já está preparando aqui a região entre Vuledar e Marinka, a linha de defesa ali, né? Muito impressionante isso. Enquanto isso, o Lula ainda está desaparecido, gastando a fortuna lá com a esbanja dele lá em Tóquio. Foram lá só torrar dinheiro, a única explicação, foram para o Japão torrar dinheiro. Não foi em Tóquio, não foi em Hiroshima. Uma inutilidade completa no final das contas, né? Bom, mas como eu disse, o grande assunto do dia hoje é a questão das tropas russas, da Liberdade da Rússia, Legião Liberdade da Rússia e Corpo Voluntário Russo, que são as duas tropas de rebeldes russos. Então, em tese, não tem nada a ver com os ucranianos aqui, mas a gente sabe que essas duas entidades, elas recebem algum apoio do exército ucraniano, né? De qualquer forma, elas entraram aqui e ontem já tinham tomado três cidadezinhas, três vilarejos aqui, Kozinka, Gora Podim e Graivoron, né? Essas três cidadezinhas aqui nessa região de Belgorod. E isso é o que a gente tinha ontem, né? Mas eles continuaram avançando. Tem aqui imagem deles mostrando visualmente que eles aumentaram a área que eles estão ocupando lá, né? Então, de ontem pra hoje, mostra aqui as tropas. Esse pessoal aqui, embora esteja usando marcadores ucranianos e coisa e tal, eles são russos. São todos russos de nascimento. Todos têm passaporte russo, no final das contas, e lutam contra a ditadura do Putin, né? Segundo, a própria mídia russa, tá? São os russos que estão falando isso daqui. Os vilarejos de Gorkovski e Fetnovka, nessa região aqui, já estão também em controle dos que eles chamam de sabotadores ucranianos, mas na verdade são as legiões de liberdade da Rússia e coisa e tal, né? E se você olhar aqui no mapa, aqui é Graivoron, né? Que é essa região aqui, a região que tá vendo os combates aqui. E se você aumentar um pouco o zoom aqui, ó, Gorkovski, essa região aqui, que estaria já também sob controle da liberdade pra Rússia. E aqui, ó, Shetnovka, essa outra cidadezinha aqui, também estaria sob controle dos rebeldes aqui, né? Repara que tá aumentando a área de controle nessa região aqui de Belgorod, ainda estão longe da cidade de Belgorod, mas já teve um monte de ataque lá na cidade de Belgorod também, né? Isso daqui é justamente uma explosão de um edifício do FSB ali também na região de Belgorod, né? Parece uma explosão bem grande aqui que teve aqui pela imagem que estão mostrando. Teve muita explosão em Belgorod, justamente com os rebeldes lançando drones contra ali, né? O governador de Belgorod disse que vários vilarejos estão sobre fogo de morteiro e artilharia e que os civis foram evacuados de nove vilarejos e tem doze civis feridos e não tem eletricidade em doze locais, né? Basicamente o que ele explica aqui, ele diz que um regime de contraterrorismo foi anunciado em Belgorod, em conexão com a entrada de grupos de sabotagem e reconhecimento no nosso território, nós estamos liberando a área das consequências e coisa e tal e pedindo aqui a avaliação, a saída dos moradores de alguns vilarejos aqui, né? Enfim, a resposta totalmente descoordenada, né? Diferente do que aconteceu em Briansk no início do ano, né? Que teve também uma ação dessa, mas os caras entraram e saíram rapidamente, né? Dessa vez não, dessa vez eles ficaram lá no território russo de ontem pra hoje e estão expandindo essa atuação por lá. A Maria Drutska fala aqui que a Rússia não tem reservas pra responder a crises militares. Todos os soldados estão ou mortos ou feridos ou então alocados na Ucrânia e a Rússia em si tá totalmente desprotegida, é o que disse aqui, segundo ela, a Legião Liberdade da Rússia, né? Nesse meio tempo, alguns canais dizem que a Rússia pretende tirar algumas unidades da 13ª Divisão de Rifle Motorizado e do 20º Corpo do Exército Combinado da região do fronte, né? De Luhansk e recolocar eles em Belgorod. É exatamente isso que os ucranianos querem, que os russos tirem militares de lá pra proteger aí. Mas, por outro lado, o que os russos vão fazer? Vão deixar o pessoal ir avançando? Eles vão avançando cada vez mais, vão levando cada vez mais pânico pra população russa, né? Na região de Belgorod, devido a atividades militares, residentes de nove vilarejos lá foram evacuados ali na região, né? Então a Rússia não tem alternativa, vai ter que mandar tropas pra lá e é cobertor curto, né? Isso daqui é o pessoal fugindo lá da cidade, olha só, o engarrafamento do pessoal fugindo daquela região ali de Belgorod, um engarrafamento infernal, o pessoal todo tendo que sair de lá às pressas, é realmente impressionante. Mas aí que fica a grande questão que muita gente tá se perguntando, não só na Ucrânia, mas também na Rússia. Vocês lembram? A gente falou sobre isso várias vezes ao longo do ano passado, que a Rússia contratou um plano de não sei quantos bilhões de rublos pra fazer toda uma parte de defesa de Belgorod com esses dentes de leão aqui, cavou trincheiras também, né? E coisa e tal. E aqui, no final das contas, o que aconteceu, né? Parece que foi 10 bilhões, aí eu não sei se é de rublos ou de dólares. O que aconteceu com esse dinheiro? Como é que não impediu os ucranianos de avançarem ali por Belgorod? E é o que o pessoal tá falando mesmo, que no final das contas isso não serve pra nada. Aqui tá um exemplo de uma área dessas, totalmente ultrapassada com muita velocidade isso daqui. Isso aqui a gente não sabe se é em Belgorod, tá? O que consta é, em Belgorod o que eles fizeram? Eles passaram pelo posto da alfândega mesmo ali, o posto da guarda da fronteira mesmo. E aí, que diferença fez, né? Não pode botar triângulo ali, né? Então, é o tipo da coisa que realmente é inútil. E a gente avisou isso. Falei pra vocês, lá na Crimea, os russos gastaram uma fortuna também, contrataram várias empresas pra cavar trincheiras, botar esses triângulos e coisa e tal. E no final, meu amigo, na hora do vamos ver, isso daí não vai servir pra nada. O que tem que pode ser útil, que realmente atrapalha o avanço do exército, é campo minado. Isso sim é algo que pode dificultar a coisa, mas o que aconteceu nesse caso? Como eles estavam protegendo regiões dentro da própria Rússia, eles limitaram o número de campos minados, porque campo minado é sempre perigoso. Sempre vai ter criança que vai brincar ali e vai explodir numa mina. Então, eles limitaram isso. O triângulo em si, o dente de dragão em si, isso não serve pra porcaria nenhuma. O tanque passa por cima disso. Mas o mais engraçado foi o Igor Strelkov, o Igor Jirkin, aquele criminoso de guerra russo, que, vocês sabem, é muito crítico da organização dessa invasão russa. Na verdade, no início da invasão, ele achava que estava tudo certo e coisa e tal, só que é o que ele falou. O Putin tinha que ter preparado três ondas de invasão no início daquela coisa, pra tomar kivy mesmo. Era a única forma de ganhar essa guerra para os russos. Mas, felizmente, o Putin achava que não ia precisar disso tudo, fez uma onda só e, com isso, acabou perdendo a guerra. No momento que a Rússia saiu do norte da Ucrânia, eles perderam a guerra, não tem mais como ganhar. Eles sabem disso. O Putin está empurrando com a barriga isso daí, só por conta de não saber o que fazer, como sair dessa guerra de forma digna. Mas, enfim, ele sempre criticou muito esse planejamento russo. E uma das coisas que ele criticava era justamente essas linhas de defesa que custaram fortunas e que davam só uma falsa sensação de segurança. Aí a mensagem dele é que, Igor Ivanovich Strelkov, especialistas do colégio Hogwarts, ele está trazendo aqui uma referência de Harry Potter, escrevem que simplesmente não houve pirâmides farberger suficientes no fronte de Belgorod, ou então elas foram incorretamente instaladas, sem levar em consideração a posição de Marte relativa a Júpiter. Por isso que a mágica defensiva não funcionou. Ou seja, o que ele estava falando, justamente, a gente sabe que não servia para nada essa porcaria. Estavam gastando uma fortuna danada com isso daí, sem nenhuma possibilidade de isso servir para alguma coisa no final das contas. Realmente, muito engraçado. E aí, o pessoal lá na região de Belgorod, desesperado, querendo entrar no bunker, no único bunker que tinha da região, porque está com um alarme aéreo ali, só que o bunker da região está trancado com cadeado, né? E o pessoal desesperado, pô, cadê? Onde é que está a administração para abrir o bunker aqui? A gente está com um alarme aéreo, está ameaçando de bombas e coisa e tal, e o pessoal não conseguiu abrir ali o negócio, mas depois conseguiram abrir. E aí encontraram isso daqui, isso daqui é a situação do bunker. E aí entra outra coisa, né? Houve, ao longo do ano passado, um grande programa russo de renovação de bunkers na Rússia. O Putin despejou mais não sei quantos bilhões de dólares para renovar os bunkers, para reformar os bunkers e coisa e tal, para uma eventualidade de uma guerra nuclear. A gente sabia que, na verdade, ele estava falando isso para fazer, botar medo no Ocidente, né? É a tática dele. Ele não tem coragem, não tem porquê ele usar bombas atômicas, não tem motivo nenhum para isso. Ele sabe que ele some do mapa no momento que ele fizer isso. Mas uma das formas que a Rússia tem de pressionar o Ocidente é esse, né? Ficar ameaçando guerra nuclear. E daí ele fez esse programa de renovação de bunkers, dizendo que estava renovando os bunkers e coisa e tal, mas era para isso, não era de verdade, né? Mais dinheiro gasto em corrupção, em má administração, e os bunkers mesmo, olha só que lixo que está. Não tem como ficar, os residentes de Belgorod estão chocados. Olha só quem imaginava, né? O Programa Nacional de Renovação de Bunkers anunciado pelo Kremlin, no final das contas, era uma mentira, não tem nada, não renovaram nada. Pois é, né? Bom, outra história que os bloggers militares russos têm espalhado por aí, que eu acho que não tem lógica nenhuma, mas enfim, eles estão espalhando, é que olha só, o exército militar russo criou uma armadilha para os sabotadores ucranianos. Eles esperavam que eles fossem invadir ali para, né, depois que eles entrarem, ir lá e dizimar todos eles e coisa e tal. Eu não sei não, hein? Eu acho que ficou tão feio isso para os russos que essa armadilha não pegou muito bem, não. Isso aqui está parecendo realmente... Aqui, ó. A propósito, 10 bilhões de rublos foram gastos para fortalecer a parte russa da borda, da fronteira na região de Belgorod, e quem imaginaria que eles passariam direto pelo checkpoint, né? Eu vou te falar uma coisa. É, pois é, né? Ou seja, não tem jeito. Os caras estão tentando arrumar desculpa aqui para dizer a derrota terrível deles, né? Bom, também teve um helicóptero que foi derrubado ali na região de Prohorovka. É mais para cá, tá? É uma região mais para cá. Não é perto de onde está acontecendo essas coisas aqui, não. É um pouquinho mais para cá. Ah, não. Aqui, ó. Prohorovka. Nessa região aqui, bem longe. Então, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Pode ter sido só mal funcionamento mesmo e acabou caindo e coisa e tal. Não sei se tem ligação com isso, não. Mas, de qualquer forma, né? Caiu um helicóptero russo ali, né? Outra coisa curiosa é você ver que os soldados dessa Legião Liberdade para a Rússia estão colocando um monte de foto no Google, né? Isso está reforçando muito esse sentimento de invasão meme, né? Uma invasão mesmo para chamar atenção midiática. Isso eu falei no vídeo de ontem. Eu falei, não, uma coisa que impressiona nessa operação é que realmente os ucranianos estão fazendo tudo para amplificar a mídia disso daí. Faz sentido. É o que eu falei, o que eles querem forçar é que os russos tirem tropas da defesa ali nas reservas da região de Zaporizia e botem para proteger ali. E os russos vão ter que fazer isso, porque, né, está ficando feio para eles isso daí. E a cada dia que passa, fica mais claro essa opção midiática dessa invasão. De qualquer forma, está certo. Estrategicamente, está perfeitamente correto. Outra coisa engraçadíssima que dá para rir muito é você vir aqui no Google Maps, né? Aqui no posto de fronteira de Graivoron, que foi por onde eles invadiram, vocês lembram? A gente mostrou, tem a imagem dos guardas mortos aqui nesse posto de fronteira, né? E eles avançaram aqui tudo. Por aqui que entrou as tropas, né? E aí o pessoal deixando o review aqui, como se fosse um restaurante ou um hotel e coisa e tal, né? Olha só aqui, ó. Realmente, muito longo, uma estrela, né? Loralee Logan. Realmente, muito tempo de espera. As pessoas parecem estar fugindo por algum motivo. Aí aqui, ó. O Mike, por favor, corrijam o erro de GPS. Diz que eu ainda estou na Ucrânia, mas no Google Maps diz que é Rússia. Está errado. Corrija isso. Estamos na Ucrânia, né? E tem mais um monte de coisa aqui. Aqui, ó. Marco. Eles deixaram a gente passar. Por alguma razão, os guardas da fronteira não foram muito amigáveis e ficaram deitados silenciosos, né? Os guardas foram mortos, né? Enfim, o Marcin Jarovski deu cinco estrelas, a melhor passagem de borda. Supostamente, você precisa de um visa para entrar na Federação Russa, mas eles nem checaram passaportes aqui. E tem milhares de coisas desse tipo aqui. Do pessoal dando nota para o posto de passagem aqui de forma irônica e coisa e tal. Virou um meme esse tipo de coisa, né? Outra coisa que aconteceu ontem. Ali em Greivoron, né? Nesse vilarejo, que é um pouco maior aqui, né? É o vilarejo maior que foi tomado pelas tropas da Legião da Rússia, né? Os soldados conseguiram tomar um posto de polícia. Então, eles pegaram os uniformes de polícia, o carro de polícia, toda a estrutura de polícia da região está na mão dos rebeldes agora, né? E aí, o Igor Stryakov também me saiu com essa aqui, ó. Os sabotadores ucranianos, na verdade, não são sabotadores ucranianos, é o pessoal da Legião Liberdade da Rússia, né? Capturaram uma estação de polícia em Greivoron e estão em poder dos oficiais de polícia de lá, carros de polícia, e estão usando isso para avançar em direção ao Belgorod. e alguns grupos avançados já entraram em Belgorod. Aí ele está falando, claro, da cidade de Belgorod em si, né? Porque toda essa região aqui é o Oblast, né? Ou Estado de Belgorod, e a cidade de Belgorod, que é a capital do Estado aqui, né? Então, está aí, o que ele está dizendo? Que o pessoal pegou os carros de polícia e está usando esses carros de polícia, que são carros oficiais, para avançar em direção à cidade mesmo de Belgorod. Eu peço que residentes de Belgorod abram fogo sem aviso em pessoas com uniforme da polícia. Atenção, não tem polícia em Belgorod e seu entorno. Então, qualquer pessoa em uniforme de polícia é um sabotador. Atirem para matar, né? E aí o Defmon falando aqui que o Igor está encorajando todo mundo para atirar em qualquer pessoa com uniforme militar. O que pode dar errado nisso, né? O que poderia possivelmente dar errado nessa situação? Pois é, vai ser divertido isso daí, realmente, né? Bom, e parece também que a Legião Russa já pegou alguns blindados russos na região. Então, isso daqui é o pessoal da Legião Russa com um blindado que eles capturaram, um BTR-82A, que eles capturaram dentro da Rússia, ali na região. Já estão se reforçando, já está tendo o landlize da Rússia para a Ucrânia também, ou no caso aqui da Rússia, para a Legião da Rússia, já com o pessoal aqui, né? E o povo está mencionando que parece que o rapaz realmente não sabe guiar direito o BTR, mas está prendendo ali na hora, de qualquer forma, já é mais um blindado para eles usarem ali, né? Na cidade de Borisovka, que é essa cidadezinha aqui, Borisovka, essa outra cidade aqui, né? Então, Belgorod é a cidade central lá do Oblast, aqui em Graviron, é a cidade que eles estão, já está tomada pela Legião Russa, e essa cidade aqui está no meio do caminho, né? E parece que jogaram um explosivo em cima do prédio da administração, que quebrou o telhado, mas segundo dizem os administradores, não feriu ninguém, mas causou uma dor de cabeça no pessoal aqui, um monte de coisa. Parece que houve uma explosão e é um prédio do FSB que aconteceu isso, né? Então, teve uma explosão, pode não ter tido ferido, mas teve uma explosão por lá, né? O centro de Belgorod está em lockdown, eu imagino que toca de recolher, no caso, né? Depois de vários prédios terem sido atingidos, inclusive o FSB e o Ministério dos Assuntos Internos foram atingidos por drones, né? Então, parece que eles estão usando muitos drones para atingir essa região aqui, né? Aqui parece que atingiram também um depósito ali na região dos russos, olha só, explosão grande aqui, atingiram um depósito grande ali. Chegou a ter ontem um aviso de que os separatistas russos capturaram a base militar russa Belgorod-22 que contém as armas táticas nucleares russas ali na região, né? Eu expliquei para vocês que aqui na região que foi invadida, né? Aqui, Kozinka, Graviron e coisa e tal, um pouco mais adiante aqui, ó, aqui já tem uma unidade aqui e aqui mais adiante tem justamente uma outra grande unidade russa em que os russos armazenavam, sim, mísseis nucleares aqui, né? Eu até mencionei ontem que, olha, se o pessoal se animar e conseguir chegar aqui e conseguir pegar os mísseis nucleares, a Ucrânia volta a ser uma potência nuclear de novo, né? Mas eu falei isso meio na brincadeira e realmente não conseguiram tomar, não. Tem essa notícia aqui de que eles teriam tomado e coisa e tal, mas foi só esse cara falando e ninguém confirmou, então não acredito que tomaram. De qualquer forma, é importante notar o seguinte, segundo dizem os russos, eles tiraram todos os mísseis que tem aqui já há muito tempo, então não tem mais mísseis nucleares aqui. De qualquer forma, se eles tomarem essa região aqui, não vai fazer nenhuma diferença, né? Enfim, só para deixar claro isso daí, de qualquer forma não muda a estratégia ucraniana aqui na região, que é justamente incomodar o pessoal e forçar os russos a botar mais tropas para cá, né? E a gente teve um pronunciamento do Ilya Ponomarev, que ele já foi um deputado da Duma russo, né? Ele acabou sendo expulso justamente porque ele foi o único a votar contra a anexação da Crimeia em 2014, e ele está envolvido, ele é o líder político desse movimento Liberdade para a Rússia, né? E ele disse que essa guerra não vai acabar na Ucrânia, essa guerra só pode acabar em Moscou quando o regime do Putin for destruído, né? E por que a Rússia não pode simplesmente abrir mão de Belgorod, Kursk e Bryansk pela paz? É uma frase que está falando, que está circulando aí no Twitter, né? Enfim, parece que o movimento é sólido e o objetivo é derrubar o Putin mesmo, né? Agora, outra coisa curiosa que o pessoal está lembrando aqui é que Bilhorod, que é o nome real de Belgorod, já foi uma cidade ucraniana, né? Até 1918, quando teve a Revolução Bolchevique lá na Rússia, inclusive acabou tendo a Revolução também ali na região da Ucrânia, quando o Império Russo colapsou em 1917, ficou uma questão em aberta sobre as fronteiras entre os estados, né? A Ucrânia tinha sido invadida pelo Império Russo. Em 1917, o Império Russo colapsou. Foi a primeira revolução. Só que depois, teve a Revolução Bolchevique, logo em seguida, que recapturou a coisa toda, né? E aqui mostra como, em 1918, Bilhorod, Bilhorod era essa cidade aqui, e o estado, o Oblast de Bilhorod, pertencia à Ucrânia, né? E, de fato, você tem várias informações aqui mostrando que era toda essa região pertencia à Ucrânia. Na verdade, aqui, ó, Bilhorod. E mais coisa pra cá também. Aliás, até Rostov-Ondon também fazia parte da Ucrânia. Toda essa parte aqui de Krasnodar era da Ucrânia também. Uma parte ao norte também, onde hoje é Bélarus, também fazia parte da Ucrânia. E aí, ó, parece que o pessoal tava... Isso aqui é montagem, tá, gente? Não é de verdade, não. Mas estão botando aqui a placa escrito Bilhorod, ao invés de Belgorod, que era a nomenclatura russa, né? Estão botando aqui a placa de Bilhorod. Enfim, é montagem, mas o efeito aqui é cômico, evidentemente, né? Muito engraçado isso. Então, o que eles querem dizer com isso daqui? Que, em tese, ao contrário da Rússia, que não tem nenhum motivo pra dizer que é dona de Donetsk, Luhansk ou mesmo da Crimeia, não tem nada que aponte pra isso, Bilhorod, de fato, existem... Existiria um suporte histórico pra dizer que já foi da Ucrânia isso daí, né? Mas não, fiquem tranquilos. A Ucrânia não quer expandir o território. O governo ucraniano deixou claro que o objetivo deles é a fronteira de 1991. A fronteira de 1991 deixa Belgorod do lado da Rússia. O que tá acontecendo ali, na verdade, é justamente são os rebeldes russos atuando ali, né? Bom, e parece que a 74ª Brigada de Rifle Motorizado está sendo enviada justamente pra Belgorod para suprimir esse avanço russo. Ou seja, os ucranianos conseguiram o objetivo deles. Hoje, essa brigada, ela tá lá em Luhansk, na região de Luhansk, e tá sendo enviada lá pra Belgorod. E aquilo que eu falei pra vocês, eu não sei qual vai ser a estratégia deles, mas faria todo sentido do mundo quando essa brigada chegar aqui, eles avançarem em algum outro lugar mais aqui ao norte pra forçar os russos a mandarem mais tropas pra lá também, né? Vamos ver o que que acontece. De qualquer forma, o que mostra isso é que a estratégia ucraniana aqui está funcionando, né? Olha só, isso aqui é em Bryansk, tá? Já teve mais uma grande explosão ali em Bryansk de algum depósito de munição e coisa e tal. A Bryansk já é aqui em cima, ó. Isso aqui a gente tá falando já dessas explosões aqui, ó. Ou aqui talvez... Em algum lugar aqui teve uma explosão grande aqui nessa região justamente, talvez já preparando o próximo passo dessa operação, né? Aqui, ó. Isso aqui é o mesmo lugar, né? Em Bryansk, Jatkovo. Parece que é um depósito de munição qualquer que explodiu ali, né? Bom, além disso, tivemos mais incêndios em São Petersburgo. Aparentemente é só algumas paletas de madeira, né? Aquelas pellets de madeira, né? Aquele negócio pra carga. Então não é nada muito sério, mas de qualquer forma, um grande incêndio na Rússia. Mais um grande incêndio na Rússia. Outra coisa que pegou fogo também foi uma fábrica... Mas acho que isso é o que eu falei ontem, né? Uma fábrica de plástico em Voronez. Também próximo ali da Rússia, de Moscou. Pegou um grande incêndio aqui nessa fábrica de plásticos, né? E além de Bryansk também, alguma coisa pegando fogo aqui em Kursk. Ou seja, repara, né? Kursk é aqui, ó. Kursk. Bryansk é aqui. Então, repara como é que toda essa fronteira aqui da Ucrânia com a Rússia, né? Tudo tá tendo coisa pegando fogo aqui. Eu não duvidaria nada que os ucranianos depois daqui fizessem invasões pra cá também, com o exato mesmo objetivo de forçar tropas russas a saírem aqui da região de Zaporizia, Luhansk, Donetsk, pra proteger o território russo. E eles têm que fazer isso, não tem alternativa. e com isso facilitar o trabalho dos ucranianos aqui, né? E justamente por que a coisa tão midiática? Por que tão aparecendo tanto? Justamente porque o objetivo é esse. É com poucos soldados, com uma força que não tem uma capacidade tão grande assim de realmente ocupar aquilo ali. Dizem que essa operação toda aqui tá sendo coisa de 70, 80 soldados. Mas vai atrair uma quantidade grande de tropas russas pra lá, pra contrabalançar, né? Enfim, vamos ver como é que caminha isso daí. Com relação ao resto da linha de frente, e isso é o curioso da coisa, né? Ontem os russos ameaçaram mais uma grande... uma grande ataque de mísseis à Ucrânia, mas acabaram não fazendo o ataque. Teve alguns mísseis derrubados aqui em Mikolaiv, mas no final das contas não teve nada em Kiev e em outras cidades. E na linha de frente também não temos nenhuma novidade nisso daí. Repara como é que tá todo mundo falando só ali de Belgorod, e isso meio que tá fazendo silêncio no resto da linha de frente. O que talvez seja também um outro objetivo ucraniano. Além de desviar as tropas, também parar de falar sobre a linha de frente, porque provavelmente é parte da preparação pra contra-ofensiva, né? O Instituto para o Instituto da Guerra, como todo mundo, tá falando também da invasão ali em Belgorod, tá falando aqui das regiões tomadas pelos ucranianos aqui na região. Existe uma inconsistência aqui. Tem gente, até onde eu sei, Graivoron já tá tomada também pelas tropas ucranianas. Eles dizem aqui que eles chegaram só na beirada, não chegaram na região em si, mas enfim. Enfim, por hora parece que a defesa russa ainda tá descoordenada. Já fizeram alguns ataques, já lançaram alguma artilharia contra esses rebeldes, mas ainda tá uma coisa bem desorganizada, né? O espaço de informação russa respondeu com um grau de pânico. Ninguém tá sabendo exatamente o que tá acontecendo. Uns estão dizendo que tá tudo normal, que não tem nada de mais, enfim. Uma outra informação importante, vocês lembram que no Natal de 2022, os russos lançaram um ataque contra o centro da cidade de Kherson, aqui no sul da Ucrânia, né? E acabou matando muita gente, porque, caramba, véspera de Natal, o pessoal fazendo compras e coisa e tal, e os russos lançaram um ataque no centro da cidade. Não tem instituição militar, não tem nada ali. E, bem, já identificaram quem foi a pessoa que fez isso. Tá aqui, ó, dia 17. Crime de guerra. Os oficiais ucranianos de garantia da lei e da ordem confirmaram a identidade do comandante russo que deu a ordem do ataque na parte central de Kherson no dia 24 de dezembro de 2022, matando 11 pessoas e ferindo 64. O nome do cara é o comandante do 8º Regimento de Artilharia Costeira e foi notificado em absente, ou seja, em abstenção, né? Não foi encontrado por violar as leis e costumes da guerra. Ou seja, é outro que vai sofrer a perseguição criminal por crime de guerra aqui, né? Como vocês podem ver, a Ucrânia tem mantido um registro de todos esses crimes de guerra e pode ter certeza, esse pessoal vai pagar por isso no final dessa guerra. Uma outra boa notícia são os CV-90 da Suécia em direção à Ucrânia, que olha que bonito os blindados aqui, né? São veículos de apoio à infantaria, não são tanques, mas são veículos de apoio à infantaria, muito interessantes, com muitas possibilidades, já estão indo em direção à Ucrânia, aí é parte dos pacotes todos de apoio, né? Não fala onde exatamente é essa estação aqui, mas tá a caminho, é o que importa, né? E olha só que coisa, né? Eu não sou o único que viu essa possibilidade é que o senhor Thomas Trauman também chegou à mesma conclusão que eu. O Lula, por que o Lula tá fazendo tanta merda? Tá metendo o pé pelas mãos, tá querendo simplificar a situação da guerra da Ucrânia e coisa e tal, porque ele quer justamente fazer um paralelo com o Mandela, ele quer ganhar o Nobel da Paz, ele acha que ele tá ajudando, ao contrário, tá favorecendo um agressor, que é a Rússia, fazendo um monte de merda, falando um monte de besteira e coisa e tal, e no final das contas, por que ele tá fazendo isso tudo? Porque o pateta do corrupto ladrão do Lula acha que se equipara ao Mandela. Olha só, o Mandela tem algumas reservas com a história dele também, tá? Ele é muito esquerdista pro meu gosto também. Mas a verdade é que o Mandela, bem ou mal, ele enfrentou toda a cultura do racismo da África do Sul. Ali sim foi uma coisa absurda, ele ficou 27 anos preso. O Lula ficou meia dúzia de semana preso aqui no Brasil por corrupção, o cara é ladrão, tem provas e mais provas nos processos. Só foi descondenado pela justiça brasileira, por quê? Porque os amiguinhos dele do STF descondenaram, ele deram um jeito de descondenar. Foram só os ministros que foram colocados no STF, pelo Lula e pela Dilma, que descondenaram ele como um favor, talvez, sei lá por quê. Enfim, não tem nenhum paralelo com o Mandela, ele não foi libertado pelas forças da justiça e coisa e tal. Não, ele é um corrupto, ele continua sendo um corrupto, ele continua roubando, inclusive, na presidência do Brasil. E o único porém que eu coloco nessa história é porque o comitê do Nobel também é esquerdista pra caramba, adora o pessoal da esquerda, então não descartaria isso não, mas acho que, meu amigo, se for, vai ser uma palhaçada ainda maior com o nome do Nobel. Enfim, o problema é esse. É por isso que o Lula tá fazendo tanta merda. Ele tá achando que ele tem chance de ganhar o Nobel da Paz e só tá fazendo merda, só tá se queimando na diplomacia. E pior, se fosse queimando só ele, não tinha problema nenhum. O problema é que tá queimando nós brasileiros também na diplomacia mundial. É um absurdo isso. A Dinamarca botou o Brasil em categoria de não aliados da Ucrânia ao propor cúpula da paz. Não aliados da Ucrânia significa aliados da Rússia. Não tem jeito. Essa guerra não tem zona cinza. Ou você apoia a Ucrânia ou você apoia a Rússia. Não importa se você fala ah, eu sou contra a guerra. Ah, não, a guerra é lá longe. Ah, não sei o que. Isso é tudo a favor da Rússia. Não tem alternativa. A única posição eticamente defensável é a favor da Ucrânia nisso daqui. E o Lula já tá botando o Brasil desse lado. E aí o que você vê o risco que a gente tem. Como eu falei pra vocês, é um risco que pode vir uma terceira guerra mundial. Pode acontecer. Eu acho que não tem nada que indique que vai acontecer não. A Ucrânia tá muito bem armada pelo Ocidente. Muito provavelmente vai ganhar essa guerra e vai acabar recuperando os territórios dela. O que vai acontecer com a Rússia eu não sei se ela vai se desintegrar, se ela vai continuar inteira. Mas não interessa também muito o que vai acontecer lá. Então eu acho pouco provável uma terceira guerra mundial. Mas não é uma coisa de se descartar. É possível que aconteça. E se acontecer a gente já tá com um pezinho no lado errado dessa história toda. Infelizmente, realmente uma tristeza em desfavor à história e ao Brasil que esse merda desse Lula tá fazendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.